Vai no cabeleireiro, no esteticista Malha o dia inteiro, vida de artista Ou saca dinheiro, vai de motorista No seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança pra destaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, burguesinha Burguesinha, do croissant Burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã Vai no cabeleireiro, no esteticista Malha o dia inteiro, vida de artista Ou saca dinheiro, vai de motorista No seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Vai pra balada, dança pra destaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, burguesinha, burguesinha Do croissant, burguesinha, burguesinha, burguesinha Suquinho de maçã Música 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 Música